Aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja por apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem baldão de Lego por apenas 10 reais. Porque o Diga das Crianças está chegando e na Legítima Super 10 o Diga das Crianças é muito mais feliz. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem para toda a família. E na Legítima Super 10 você encontra um mundo de opções para presentear a quem você tanto gosta pelo preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 qualquer brinquedo da loja por apenas 10 reais, só 10 reais você escolhe. E qualquer produto da loja você leva para a sua casa por apenas 10 reais. Porque aqui é a Legítima Super 10, o mundo de opções com preço único de 10 reais. A Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Corim, número 125, é bem no centro. Vem para a Legítima Super 10, porque aqui é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.